Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística, eu sou Maurício Carvalho e agora a gente vai falar um pouco sobre os cursos que estão vindo aí, no vídeo de ontem eu passei algumas informações sobre a natureza dos cursos que eu vou oferecer e sobre dicas de como aprender idiomas no geral, nem todo mundo precisa seguir necessariamente os cursos que estão aqui, eu vou ensinar duas coisas, línguas e ensinar a aprender, que é o mais importante, então nesses cursos eu vou passar uma série de dicas de como aprender o idioma, porque existe uma série de erros de abordagem que levam tantas pessoas ao fracasso, uma das coisas que mais você ouve, que são mais fonte de fracasso na vida das pessoas é o aprendizado de idiomas, é muito comum você ver pessoas que estudaram idiomas e não conseguiram, desistiram, gastaram anos e tempo e acabou não olhando nada, a gente mesmo tem inglês, às vezes espanhol, francês na escola e aquele negócio não vai para lugar nenhum, apesar de anos e anos de exposição ao idioma, aquilo não vai para lugar nenhum, né, e o que acontece é que a abordagem realmente está errada, a metodologia está errada, a abordagem do aprendizado de idiomas é feita de uma maneira amadora, é feita de uma maneira caótica, não é pensado, mesmo quem já aprendeu o idioma, geralmente aprendeu assim também, anos e anos ficou ali, uma hora aquilo acabou entrando na cabeça da pessoa, eu fiz curso de idiomas por, de inglês entre os 10 e os 17 anos, e não foi só por isso que eu aprendi inglês bem, foi porque, especialmente a partir dos 14, 15 anos eu desenvolvi um interesse próprio, um interesse independente pelo inglês, além do curso, corri atrás, comecei a aprender outros idiomas em paralelo ao inglês, comecei a comprar material e daí eu fui vendo como aprender de uma maneira mais eficiente do que aquele cursinho de idioma que eu sempre falo aqui, que é um negócio que vocês conhecem, né, da liçãozinha, da liçãozinha que dá, assim, uma abordagem caótica do vocabulário, da gramática, um ponto, um pequeno detalhe por dia, na esperança que aquilo vai entrar osmoticamente na sua cabeça, até funciona, tá, se você estiver disposto a ficar 8 anos, 9 anos ali em cima daquilo, e geralmente funciona pro inglês, porque o inglês é uma língua que, mesmo que você não queira, já tem exposição o dia inteiro ao inglês, é música, é seriado, é filme, é programa de computador, é site da internet, é botão do celular, tudo isso é, tá, ele faz o inglês uma coisa presente, se você quiser aprender uma língua como o francês, alemão, russo, é uma língua mais rara, latim, uma língua chinês, grego, árabe, essas línguas são, né, então, é isso que eu pretendo abordar aqui, né, como eu já disse, o vocabulário é 90% da dificuldade de aprender o idioma, é isso que as pessoas fracassam, elas não sabem exatamente o que elas estão sendo, mas acontece que o vocabulário tem que ser apresentado pelas pessoas de uma maneira muito mais prática, e é isso que eu vou fazer aqui na minha interface, que vai começar com o curso aqui no YouTube primeiro, talvez eu passe por outras plataformas, eu pretendo desenvolver um site, talvez até um aplicativo de Android no futuro, se der certo, né, dependendo do feedback que eu tenho de vocês, é por isso que eu gostaria de saber o que vai acontecer, o que vocês acham, à medida que eu for mostrando como está já a plataforma de ensino de idiomas, idiomas, né, de aquisição de idiomas, como o meu filho chamar, uma plataforma intuitiva de aquisição de idiomas, ela está com o vocabulário, ela senta no vocabulário, primeiro eu dou o vocabulário, eu vou mostrar daqui a pouco aqui nesse vídeo mesmo, as telas de como está lá o protótipo, e primeiro eu sento no vocabulário, dou um grupo semântico, por exemplo, é partes do corpo, passo lá as principais partes do corpo, não todas, porque vai ser um monte. Daí, em cima daquelas palavras, eu dou frases de como você usar aquelas palavras isoladas, uma frase, um contexto óbvio, sem contar expressões idiomáticas, outras coisas relacionadas, aquele universo semântico que eu estou dando naquele momento. Não tem liçãozinha, não tem dialoguinha, esse conceito não existe pra mim, mesmo com o conceito, se vocês quiserem aula particular comigo até, posso trabalhar com o conceito de aula particular através do, da teleconferência, ou videoconferência pela internet, mas eu prefiro trabalhar com um orçamento de conhecimento, orçamento de aquisição linguística, vocês contratam, olha, eu quero, nesse momento, 15% de aquisição linguística, 15% da língua pra passar pra vocês, eu vou passar um orçamento, se vocês quiserem ir pra versão paga, e daí eu vou passar pra vocês uma agenda de atividades, de conteúdo a ser abordado, a ser treinado, a ser adquirido, que vocês não vão adquirir naquele tempo que eu sugeri, por exemplo, 6 meses, pra adquirir 20% do idioma. Vocês não vão adquirir tudo naquele momento, vocês precisam continuar praticando, aquilo vai continuar, como eu disse, como um fractal. Cada vez que vocês olham praquilo mais, quanto mais de perto você olha, mais detalhes você quer ver, você vê que dentro de cada detalhe tem mais detalhes. Eu tô aprendendo idiomas há 30 anos, eu comecei com 14 anos de idade, quase, além do inglês, eu comecei a aprender alemão com 14, 15 anos de idade, com 18 anos já era fluente, eu fui pra Alemanha, morei na Alemanha, já falava o alemão no nível mais fluente que tinha, e até hoje eu tô aprendendo coisa em alemão, eu tava fazendo esse dicionário aqui, a partir de alemão tinha coisa que eu aprendia, tinha gênero de palavra que eu não sabia, tinha expressões idiomáticas que eu não conhecia, mesmo no inglês, mesmo no português tinha coisa que eu não sabia, algumas coisas que eu fui aprendendo aqui. Mesmo no dicionário exaustivo, né, eu tô fazendo um método que lista todo o idioma, né, as mais ou menos 8 mil palavras mais comuns, 7 mil, 8 mil palavras mais comuns, como a gente sabe, como eu disse no vídeo anterior, 90% daquilo que você fala na sua vida, é uma repetição de uma cerca de 5 mil, 6 mil palavras mais comuns do idioma, são essenciais pra comunicação. E na minha plataforma eu vou colocar, pra várias línguas, eu tô fazendo em paralelo, você vai conseguir, inclusive, aprender em paralelo se você quiser fazer. Ah, eu quero aprender russo, mas eu quero melhorar meu inglês também. Vamos supor, você tem o inglês aí bom, mas não é perfeito, você não quer aprender o russo sem deixar de lado o inglês. Minha plataforma resolve esse conflito, ele vai te dar o português, o inglês e o russo em paralelo, perfeitamente, de modo que você vai aprender o mesmo vocâneo no russo, vai ter sempre o vocabulário em inglês, e tudo que eu der em português e em russo vai ter traduzido também em inglês no meio. Você pode até misturar outras línguas, aprender 5 línguas no mesmo tempo, eu não recomendo, pra quem não tem muita... Mas às vezes é legal você colocar, eu tô aqui com uma plataforma, eu tô aprendendo monstruosamente, porque com essa plataforma eu tô lá com quase 12 línguas em paralelo, e tem muita coisa que eu não sabia em cada língua. Muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. Agora mesmo como é que tá o progresso da plataforma. Vamos passar aqui pra tela do computador e a gente já vê. Então aqui a gente vê uma captura de tela de uma parte da plataforma, claro que os dicionários não estão todos completos, muito menos em todas essas línguas que tá aí. A gente tá vendo inglês, depois tem romeno, grego, chinês em caracteres chineses, chinês em pinin, transliterado, árabe, só em alfabeto árabe, depois tem turco, depois tem latim, depois tem persa, também só em alfabeto persa, sem transliteração, e depois tem hindi, que é a língua da híndia também sem transliteração. Eu fiz só uma sessão com essas muitas línguas para testar como funciona a confecção e o gerenciamento de uma plataforma de ensino de línguas em outras escritas, até que ponto é viável inserir transliteração, esse tipo de coisa. Isso é meramente um teste, nada está pronto ainda, não nessas línguas mais comuns. As categorias que eu inseri na plataforma estão aí, são mais ou menos 29 categorias no total. Categorias gramaticais no começo, pronomes, codificadores, conjunções, advérbios e preposições, numerais, adjetivos principais, verbas principais, depois as categorias semânticas, a família e amigos, o corpo humano e a saúde, roupas e acessórios, casas e construções, comida e plantas, animais, materiais e substâncias, ferramentas e instrumentos, partes e formas, profissões, cidade e campo, viagem e transporte, natureza, cultura e comunicação, religião e espiritualidade, língua, linguagem, escola e educação, computador e software, esportes, conceitos abstratos, emoções e atitudes, no final também algumas expressões idiomáticas. Vai ter uma outra categoria de termos vulgares, palavrões, adicionada futuramente. Aqui era como estavam originalmente meus arquivos, como eu fazia esses arquivos, eu comecei a fazer esses arquivos para o meu próprio aprendizado. Eu não tenho como aprender o vocabulário de uma língua, de maneira meramente caótica, usando esses materiais didáticos horríveis que a gente tem pelo mundo aí, então eu fazia essas listas temáticas. Para mim, uma hora ficou tão grande, a partir do ano passado, especialmente a partir de junho do ano passado, eu peguei todos os meus dicionários e comecei a coordenar uns com os outros para ter um dicionário completo de todas as línguas que eu falo e de todas as línguas que eu pretendo aprender mais, né? Tudo junto, num único arquivo. Primeiro eu fiz assim, de três em três línguas, depois eu fiz um desse grande arquivo amarelo que vocês estão vendo aí depois. A gente está vendo aqui o arquivo de polonês, russo e croata, na parte da natureza, né? Aqui o arquivo de línguas latinas, italiano, francês e romeno. Observa que já aí eu colocava também as informações gramaticais sobre as línguas, sempre que tem não só informação gramatical, como também pronúncia a ser indicado, além da ortografia, né? Eu procuro indicar. Então vocês veem aí que tem aí o artigo definido, o sufixado do romeno, indicado separadamente, a sílaba tônica do italiano, que não é indicado na escrita, também está indicado através do sublinhado, e uma série de outras coisas. E aqui o vocabulário de cachorro e outros mamíferos em línguas latinas. Era tudo assim. Os peixes nas línguas latinas, né? Aqui os peixes nas línguas eslavas. Então você vê que tem tudo esse negócio entre parênteses e sublinhados, aí são informações gramaticais adicionais que são necessárias de serem informados num dicionário, ou qualquer dicionário, na verdade. Muitos dicionários temáticos não têm essas informações. Vocês pegam aquela série de dicionários temáticos da DK, que é uma das mais populares, o dicionário visual da DK, ela só dá uma palavra, no máximo dá sílaba tônica, uma dica de pronúncia, mas não dá a declinação, plurais irregulares, muitas vezes não dá nem o gênero da palavra. E eu acho isso completamente um enorme desperdício de informação. É melhor não ter as figurinhas, não ter todas aquelas imagens tão sofisticadas, do que ter toda aquela parte da grafia, a parte gráfica, um acabamento perfeito e não ter as informações sobre as palavras que você precisa, que são a flexão das palavras. Além do mais, o vocabulário visual, os dicionários temáticos visuais, tem uma limitação. Eles são limitados àquilo que é visual. O que é visual é o vocabulário concreto da língua, as palavras que se referem a objetos e seres vivos e elementos do mundo, da natureza, que são visíveis, que podem ser fotografados e retratados através do desenho de uma foto. No vocabulário de uma língua, mas eu acredito que pelo menos 70% do vocabulário de uma língua não seja visual. Então você pega um dicionário visual desse e acaba não aprendendo o vocabulário do idioma, porque a maior parte do vocabulário simplesmente não se presta para representação gráfica. Não tem como você representar uma foto da hipocrisia, da dificuldade, do nível, do processamento, da confecção, adjetivos como baixo, ralo, grosso. Como é que você vai tirar foto dessas coisas? Fica muito estranho, né? E aqui voltando para a interface moderna, né? Daí que eu vou tirar as aulas de cada língua. Eu fiz um curso universal para todas as línguas e cada um que precisar de uma língua específica, eu tenho como extrair a seção necessária da língua relevante e fazer uma aula da língua específica para cada um, a partir do arquivo mestre, que está bem incompleto ainda. Como a gente vê aí, essas colunas são intercambiáveis, dá para mudar a coluna de um lado para o outro. Na verdade é um arquivo tipo Excel, né? Eu estou fazendo um programa parecido com Excel aqui no Google, né? E eles fazem essas tabelas e o nome da língua fica permanentemente grudado lá em cima e a tabela de inglês também fica permanentemente grudada no lado esquerdo da tabela. Como a gente está vendo aí, essas partes que estão em cinza são fixas e o resto é móvel. E você pode colocar a coluna das outras línguas na posição que você quiser. Uma coisa que muitos dicionários também não têm, mesmo dicionários de altíssimo nível profissional, é a valência ou a transitividade dos verbos. Muitos verbos em muitas línguas, especialmente esses verbos que eu chamo de ingressivos, são verbos derivados de adjetivo que indicam um processo, como endurecer, facilitar, dificultar, suavizar, amolecer. Esses verbos têm duas variedades, uma variedade transitiva e uma variedade intransitiva. Então, por exemplo, se a gente pegar aí, dêem uma olhada aí no verbo... endurecer. Aí, vocês veem que eu tenho, depois de cada verbo, muitas vezes eu coloco uma setinha. Quando a setinha está voltada para a frente, ou seja, para a direita, ela significa um verbo transitivo, ou seja, um verbo que leva um objeto direto, e o sujeito desse verbo é um agente da ação. Quando o verbo está voltado para... Quando a setinha está voltada para a esquerda, significa um verbo intransitivo, um verbo cujo sujeito é o paciente da ação, que não tem um objeto. Endurecer, por exemplo, acontece muito. Em português, a gente tem o mesmo verbo para os dois conceitos. O cimento está endurecendo. Ou você pode falar que o frio está endurecendo o chocolate. Daí é o frio está endurecendo o chocolate. Aí é o transitivo. Agora, o chocolate está endurecendo. O chocolate está endurecendo a si mesmo. Em muitas línguas, esses dois verbos são diferentes, como acontece, por exemplo, no russo. Você vê que o endurecer intransitivo é твердет. Vou usar твердеват. E o endurecer transitivo, não tem. Não tem um verbo que possa ser transitivo. Tem que falar deixar duro, fazer duro. Делать твердим. Eu perguntei para falantes nativos, porque eu sei que os dicionários também não indicam isso. Você tem que adivinhar isso aí no dicionário. Então eu tive que consultar falantes nativos que tinham que revisar o material para me indicar o que muitas vezes também eles nunca tinham parado para pensar. Você provavelmente também fala português a vida inteira e nunca parou para pensar que endurecer pode ser transitivo ou intransitivo. Essa alternação toda está aí. Essa é uma coisa que é a única do meu método no mundo inteiro, provavelmente. E, de geral, o vocabulário está agrupado não só naquelas grandes categorias, aquelas que eu disse 29 categorias, mas dentro de cada categoria as palavras estão organizadas em subgrupos semânticos. Como você vê aí, por exemplo, o subgrupo semântico da memória. Tem o verbo lembrar, memória, memorizar, decorar, esquecer, esquecível, senha esquecida, experiência inesquecível, esquecimento, não esqueça seu guarda-chuva, eu sempre esqueço seu nome. Não só tem as palavras, como também tem exemplos de uso das frases mais óbvias que se relacionam àquele conceito, como esquecer o guarda-chuva, esquecer o nome, esquecer a senha, uma experiência inesquecível. Lembrar alguém. O verbo lembrar é muito capricioso também em muitas línguas. Não só o verbo lembrar, no sentido de você recuperar a minha memória, ter consciência de uma memória que você tem, ou você fazer alguém lembrar de alguma coisa. É o verbo lembrar, intransitivo e transitivo. Em inglês, são verbos diferentes. Uma é remember, é o verbo eu me lembro de alguma coisa, e outra é remind. Remind é lembrar alguém de alguma coisa. Então aí tem os dois verbos indicados aí, remind e remember. Tá aí, é... Reminded him of the war. Eu o lembrei da guerra. Ich erinnete in andenkrieg. Ja napominil imu of anye. Ich pominam amu of anye. Então a gente vê aí o exemplo em cada frase, em cada língua, de como a língua, não só tem o verbo, se tem verbo diferente ou não, para os dois conceitos, mas também como que a frase é colocada, né? Como é que você coloca a pessoa que você lembrou e o assunto que você lembrou. Qual é a preposição que você usa? Que ordem você usa? A gente vê aqui em alemão, você usa o objeto direto para a pessoa que está sendo lembrada de alguma coisa, e a memória em si, ou a informação sobre a qual você está lembrando a pessoa, vem depois da preposição an, seguida de acusativo. Ich erinnete in andenkrieg. Em inglês, você coloca o objeto direto, né? I reminded him of the war. Em português, bem parecido, né? Eu o lembrei da guerra. Nas línguas eslavas, a preposição o, que indica assunto. Mas a pessoa que está sendo lembrada não vem no acusativo, ela vai no dativo. Ya napomnil imu. Eu lhe lembrei. Eu lembrei a ele. Então, em cada língua tem esses detalhes, e eu capturei cada detalhe, excruciantemente, chato de aprender nos métodos tradicionais, porque isso vem tudo espalhado, sem explicação clara, e tudo bagunçado. No meu método, vira uma delícia aprender esses detalhes. Se você, em poucos meses, vai ter uma fluência que vai ser assustadora, mesmo para o falante nativo, se você se dedicar bem ao aprendizado do idioma. Aqui, um outro grupo semântico que eu gosto muito, que é o grupo da coceira. Em português, o verbo coçar, ele tem ambivalente também. É tanto você sentir uma coceira, olha, minha ferida está coçando. Como você aliviar aquela coceira através de um arranhado leve, um ofegar leve dos dedos, passando os dedos de maneira semi-forte sobre essa coceira, que é o verbo coçar também. Em outras línguas é diferente. Em inglês, a gente tem dois verbos diferentes. Itch é a sensação de uma coceira. Scratch é você resolver a coceira. Em alemão também, Jucken é a sensação. Você vê aí a frase aí. Diese Wunder Juckt. Essa ferida está coçando. Em russo, Etarana Cieschitsa. Em polonês, Tarana Svenze. Em inglês, This wound is itching. E outros verbos que são interessantes que você nunca se dá o trabalho de aprender, como formigar. Como é que quando a sua pele está formigando? Ou beliscar. Como é que é beliscar? Como é que é... Depois passa para a violência. Vai para soco, vai para tapa. Mas também tem aí coisas como afegar, acariciar e tudo mais. Está tudo organizado dessa maneira com mil exemplos de uso para você saber exatamente qual é a colocação da colocação sintática daquele termo dentro de uma frase no uso real da língua. Observe que o russo e outras línguas que não são escritas com alfabeto latino vêm com a opção de transliteração. Eu coloquei o russo tanto em alfabeto cirílico quanto em alfabeto romano. O russo romanizado. Está tudo de lado a lado. E também o russo sempre tem a indicação da sílaba tônica em todas as palavras. Inclusive, como a sílaba tônica varia de acordo com a flexão da palavra. Em russo, a sílaba tônica é o maior pesadelo que tem na língua. A sílaba tônica varia no plural, no singular. A palavra aqui no plural é acentuada no começo, no singular é acentuada no final e vice-versa. Os verbos também, a conjugação verbal na primeira pessoa a acentuação cai na última sílaba, na terceira pessoa cai na primeira. Então, toda a variação de sílaba tônica está indicada no russo também de maneira bastante nítida. E aqui, mais algumas telas aqui mostrando as línguas germânicas que eu mostrei pouco até agora. Também na parte de um agrupamento semântico interessante como a parte de roupa e a costura. Coisas como varal, pregador, alfinete, agulha, dedal, quem sabe dedal em alguma língua? Ninguém se lembra que a palavra dedal existe, né? Mas está aí, dedal. Você sabia que dedal em inglês é thimble? É cognato do termo thumb, que é o polegar, né? Thimble é dedal. Já em alemão, como o alemão é uma língua muito lógica, né? O dedal é fingerhut, chapéu do dedo. O alemão é sempre assim, sempre que possível ele forma uma palavra pegando duas palavras já existentes e compondo aquele significado. É como luva em alemão, no inglês é glove, não tem nenhuma composição. No português também é luva, não tem nenhuma composição, mas em alemão luva é handshoe, o sapato da mão. Nas línguas eslavas, dedal é na pjórstak, em russo porque vem de pjórst, que é um termo antigo para dedo. E em polonês na parstak também, também vem de parst. É gostado que nessas línguas nem em russo nem em polonês a palavra para dedo ainda é pjórst ou parst, mas em croata e em tcheco ainda é pjórst, pjórst é dedo. dedo em polonês e em russo é palitz. Aqui o composto rico, enriquecer e enriquecer. Tem dois verbos de enriquecer. Enriquecer é você se tornar rico e você enriquecer alguma coisa. A experiência está me deixando mais rico, está me enriquecendo e eu estou enriquecendo por causa da experiência. São dois verbos diferentes. Eu observo aqui no russo, são dois verbos diferentes. O bagachat, o bagatit é o verbo enriquecer alguma coisa, transitivo. Bagatiet é o verbo ficar rico, eu me torno rico. Fora do meu método, dificilmente você ia conseguir distinguir a utilização desses dois verbos que ambos iam ser traduzidos como enriquecer. Mesma coisa em empobrecer, você vê que o russo tem abednyat, abednyat, nishat, abnishat, mas esse é o transitivo, mas ficar pobre é abednyat, e abednieu, eu estou ficando pobre. Em alemão também você pode usar verarmen, só no acusativo, só no transitivo, mas se você está ficando pobre, é armverden, vai tornar-se pobre. E assim por diante. Então fiquem ligados aí que daqui a pouco vem os cursos desses idiomas com todo esse detalhamento extremamente sofisticado para vocês aqui no canal MOPC Linguística.